Agentes da Vara da Infância e Juventude, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, flagraram 17 adolescentes em uma tabacaria e em uma casa de eventos durante uma operação em Rio Preto. Os locais foram indicados por meio de denúncias. No sábado à noite, foram flagrados 12 adolescentes em uma tabacaria no bairro Eldorado. A casa foi lacrada e os adolescentes liberados na presença dos pais. Na madrugada de domingo, a operação flagrou uma festa com cerca de 250 pessoas. Muitos jovens acabaram fugindo e foi possível identificar apenas cinco menores. Segundo os agentes da Vara da Infância, para tentar escapar da fiscalização, os jovens usaram documentos falsos. As duas casas foram autuadas e denunciadas ao Ministério Público por permitir a entrada de menores e fornecer bebidas alcoólicas. Se multados, os locais podem pagar R$ 10 mil por adolescente, por cada adolescente apreendido. R$ 10 mil por adolescente, por cada adolescente apreendido.